Tá difícil disfarçar Toda vez que eu te vejo O corpo estremece A voz enfraquece Eu perco o ar Eu não sei mais o que vou fazer Meu Deus do céu Por que fui deixar isso acontecer E no final dessa história Sabemos bem quem vai sofrer E quando eu falo com você O meu mundo parece perder o chão Eu sinto a mão suando Fio adrenalina Toma conta do meu coração Eu perco o sono quando eu lembro De seu sorriso E o seu cabelo preto Tá me deixando em perigo Eu tô correndo o risco De me apaixonar Por você E cada dia mais aumenta esse desejo meu E nessa noite No meu sonho você apareceu Eu tô ficando louco Eu não consigo mais me controlar Me dá uma chance Deixa eu te amar E quando eu falo com você O meu mundo parece perder o chão Eu sinto a mão suando Eu sinto a mão suando Fio adrenalina Toma conta do meu coração Eu perco o sono Eu perco o sono quando eu lembro Eu perco o sono quando eu lembro Desse seu sorriso E o seu cabelo preto Tá me deixando em perigo Eu tô correndo o risco De me apaixonar Por você E cada dia mais aumenta esse desejo meu E nessa noite No meu sonho você apareceu Eu tô ficando louco Eu não consigo mais me controlar Me dá uma chance Deixa eu te amar